Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, voltando aqui com vocês, trazendo T-Division 2 E dando continuidade a DLC dos Déspotas de Nova York, que tamo atrás do Aaron Keener aqui né E no episódio passado, cadê aqui? A gente tá no último dos seguidores deles, a gente liberou tudo o mapa Então eu falei, vou deixar as missões pra um vídeo, como são três, eu vou deixar as três missões Pra um vídeo só, e vamos ver o que vai acontecer né Mas galera, vamos começar esse vídeo aqui, já deixa o seu like pra ajudar, pra fortalecer o canal Ativa o sino de notificação pra você não perder nada, caso você ainda não tenha visto os outros episódios dessa série Volta lá, assiste, depois você volta nesse vídeo aqui pra você não ficar perdido na história E, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal Sobre diversos jogos, conteúdo variado, opa, já que tem uns caras ali na frente Ó, eu vou começar soltando bomba Detectado um ponto de controle aliado nas principais 聞ando fertiliza? Falando ali na frente Mas eu consegui passar suas compras Eu tô esperado Agora for dinheiro Glátis Como se você realmente fosse para tu fazer Demonstriada Sim e Que Se Que Se O Home É Um Eu marquei aqui, mas... Opa! O que foi? Achei um... marquei uma sala aqui sem querer no susto e olha só! Opa! O que a gente encontra aqui? Rapidinho aproveitar já que a gente tá aqui mesmo, né? Olha umas roupinhas... O que é esse aqui? Rifle de precisão? Vou pegar, mas eu acho que ele vai ser... Vai ser inútil no caso... Opa! Dá pra abrir essa porta? Que loucura! O que tem aqui, velho? Vamos ver aproveitar, né? Acabando achando... Ah, esse aqui já é ruim Acabando achando esse... Essa área aqui Essa também é pior Onde que a gente vai parar, rapaz? Tá Tem problema não, vou voltar lá Pedido de apoio enviado Pedido de apoio enviado Aqui, Wall Street Ah, é direto uma missão Então, galera, eu vou ver se eu consigo um time aqui pra ficar mais fácil essa missão Pra ficar mais da hora pra mostrar pra vocês E já volto aqui E já volto aqui Rapidão E aí, galera, voltamos aqui Tamo com uma amiguinha aqui pra ajudar Bora aqui com o excesso e essa missão Vamos ver o que a gente consegue fazer O Dragov é o alvo Mas se encontrar o depósito dele Faça a festa Cortar os suprimentos dele também vai prejudicar a operação do Kinner Toma cuidado Não tô feliz com a ideia de jogar vocês pros leões Mesmo a gente querendo muito punir o Dragov pelo ataque à Câmara Municipal Transmissão inimiga interceptada Ouvir tiros, responda Pare de carregamento da Rua Broad sob ataque Leia division Explode o portão Usa o blindado Não deixa saquearem o estoque Ué Tinha um colecionável aqui, rapidão Peraí, mano Vou pegar aqui esse colecionável Seus anéis Meus o quê? Seus anéis são vermelhos em verde e laranja Os dois O que isso significa? Significa que a gente tá tendo dificuldades técnicas Tipo Tem Wi-Fi? É algo do tipo É sério isso? Não é o ideal Mas os agentes da division são treinados para se adaptar e improvisar Tira o máximo de uma situação ruim Não tem que se preocupar Hum Bom saber Dispositivo eletrônico Dispositivo eletrônico Portágio detectado Rapaz, o que esse maninho tava usando? Tem mais um áudio aqui Tá, eu sou um cara paciente Mas me responde Vocês são cegos ou são incompetentes? Fala sério Tenta acertar eles em vez de gastar munição valiosa E ai Tô o louco rapaz, ta tentando da violência isso aqui não vai ter nada para nós é um colecionável, papapá pelo jeito não, opa, ali tem mais um áudio para nós não vou e não fica mas vou pegar as merdas da sua lista com a condição de que você deixe a gente em paz protejam o estoque duquesa, preciso que você cuide disso pessoalmente pode deixar duquesa peraí cara o que é esse aqui? o que é esse? malandro desgraçado inimigos se aproximando inimigos próximos inimigos a caminho da onde que tá? morreu inimigos próximos eu acho que acabou o que que essa duquesa aqui trocou pra nós colete é bom ou melhor que nós? é bom é bom mas não é tão perdemos o depósito a duquesa não responde porra, caralho mataram a duquesa? eu quero eles mortos faz os filhos da puta sofrerem forças inimigos chegando forças inimigas chegando forças inimigas chegando forças inimigas chegando forças inimigas chegando quero eles mortos quero eles mortos você acha que vai lidar a fora? porra foi para a ma... Listo, estão dando por trás agora finalmente, estou tentando morrer morrer logo vixi 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 rapaz vixi 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 E aí Eu queria poder ver a cara do Dragof enquanto eu boto a casa dele abaixo Esses são os mesmos filhos da puta que mataram o Barret Vamos deixar eles impunes? Essa é nossa família Nossa casa Mostra a saída pros desgraçados Oi O Dragof está entre encheirado na sede da bolsa Que está trancada a sete chaves Talvez você consiga entrar pelos andames do outro lado da rua Não, era pior Então Vamos Pega a munição Prepara Só ficou Um áudio lá pra trás Né? É a gente que manda nessa porra Vamos mostrar a sua puta Bora arregaçar, passa o cano em geral Só tem uma ali escondida Só tem uma ali escondida Não tem mais Não tem mais? Não tem mais Não tem mais Tem mais um. Entradora leve. Tá dropando até que bastante item aqui nessa missão. Começou a balada. O que é uma lazarinha? Rodou. Vamos lá. Fui. Estou para cá. Ah, espera aí, tem esse conduíte aqui, ele vem, papapá, papapá, vixe, meu chapéu do Céu. Aff, velho, para que fazer um bagulho desse? Gente, olha isso, deixa quieto, achei, abriu aqui, conseguimos, é boa, não é nada, sei lá, se assolir até que pode ir, para frente pode ter um potencial, o Crec Manin já foi embora. Eu preciso de assalto. Rede desconhecida? Olha o Far Cry ali, olha, estereia. Porra, a gente tomou a área e expulsou aqueles palhaços ricos de Wall Street para nada. Então mostra para a divisa que a gente é mais foda, mostra do que vocês são capazes. E aí? Cacete! Espera aí, enquanto o parceirinho está desesperado para fazer aquilo ali, espera aí que eu vou dar um jeito nisso aqui. E aí? Depois eu estouro lá, porque eu vou ter como, vai ver no final lá. Vai ficar desói, porque eu vi que vai, ele entrou na outra área aqui. Nível de proficiência. O que é isso aqui? O que é isso aqui? 2.7 só. Aí, olha. Olha lá, olha. Falei. Deixa eu correr ali rapidão. 25 segundos. Dá tempo. Dá nada. São dois. É dois. Se fosse um só, até dava procurando, mas não. O maninho está muito lá na frente. Ih, vai me puxar. Aí. Consegui. Boa. Ih, deu ruim. Está na hora. O reino de terror da division acaba aqui e agora. Vamos para cima, rapaziada. Hora de matar esses filhos da puta. Então vem, cara. Então vem. Vamos ver o que eu faço para cima. Falei. É regiita America estabelecida. Ah, vamos tomar essa. Um dano sem certeza que eu acaltei lá. Um dano sem certeza que eu acalto ele lá. Falei, blotão. Falei, blotão, mágico que nem um voar. Vai tombar, vai tombar já já, um tombou, aquele punho está para tombar, tombou, só o Dracov agora. Perdeu o escudo né o Dracov, tombou, tombou o Dracov, ó, 80, é, leve o Dracov, é alto mas também não é muito boa não, pa pa pa, pera ai deixa eu ver isso aqui, qual que é a habilidade, liberou, bomba pegajosa explosiva, ah, subnetradora, porra, melhor, esse aqui, ah, esse aqui é de proteção, tá, cara, essa sub parece que está boa demais, hein, um rifle, pa pa pa, ah, será que eu vou conseguir achar mesmo infelizmente, o segundo, vamos lá, pera ai, ó, um não estourou por ali, pera ai que eu vou passar pra, ae, achei o segundo galera, consegui achar o segundo, vou voltar ali para pegar aquele item ali, parece ser especial, o que será que é, uma chave do Dracov, ah, deve ser a sala secreta dele, agora é só encontrar essa chave aqui, vamos ver onde é que está essa sala aqui, ó, o outro mani já fez uma viagem rápida para lá, pelo que eu estou vendo, ai, porra, olha aqui, cheio das coisas, esse Dracov aqui, ó, cadê, será que está aqui na sala que eles saíram, alguma coisa, acho que não, hein, era para estar aqui, né, tá, beleza, sai por aqui, deve estar aqui embaixo, eu vi como o país respondeu ao chamado de socorro dos necessitados, descartou eles para vir ajudar os homens ricos, a gente mostrou para eles, invadiu os castelos, tomou deles o que eles tomaram da gente, expulsou os escrotos ricos das coberturas, e construímos uma coisa a partir das ruínas, uma comunidade, não, 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 foi uma família, meu pai estaria orgulhoso, família em primeiro lugar, agora é para cá, segunda missão, agora é a missão do PIR, Ah, o cara fez um refém lá, estamos chegando ali, voltando aqui, estamos chegando próximo, Inimigos fortemente armados, protegendo o local próximo, próximo aqui da, da segunda parte aqui da missão do segundo encontro, vamos ver como é que é, que é, que é o porrete, me respeita em Kinner, é uma pergunta sincera, porque você ainda não entregou, o Kinner não pode botar as mãos, é de suprimentos, se o Kinner já não estiver com eles, tomara que não seja, mas dá uma olhada em volta, vê o que tem por aí, vamos ver, PIR 26, vamos ver qual é que é, opa, corre para cá, se o cara tombou, eu vou ficar esperto aqui, pode ser que é perigoso, ó, fazer o seguinte, eu vou, cadê, colocar, um sniper, cadê aqui, um rifle, tem algum que é rifle aqui também, não né, vou dar uma modificada aqui, o cara está brincando lá, pera aí, precisão, chance de crítica, alcance, acabei dando crítico, chance de crítico, olha o alcance, cara, fez tudo, porra, porra lá, Ninguém deixa tanta gente assim vigiando um prédio vazio. Os Rikers têm algum motivo pra estar aqui. Filmagens áreas recentes mostram vazamento de produtos químicos na zona leste. E a atividade dos Rikers lá no norte pode ter relação com a arma biológica do Kine. Fica de olho nos dois, vamos chegar no fundo disso. Tear, papapá. Equipamento químico aerosol detectado. Químico aerosol. Químico aerosol destruídas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? vai embora lá em cima agora é um eco ali investigar o eco não é lá mas vai servir não, não serve essa mistura não dispersa da forma correta quando está sob pressão seguimos as instruções se precisa de proporções químicas diferentes então tem que fornecê-las nenhum desses caras é químico não é isso que está no histórico deles foda-se essa merda minhas instruções passaram por testes rigorosos se a sua equipe não consegue segui-las então procura outra não queria invadir esta festinha mas terminei mais umas análises dos dados do Isaac obtidos na fortaleza de Wall Street não é nada bom os testes de uso incluem mecanismos de dispersão por aerosol e culturas de vírus Dragovi está ajudando Kinner com a arma biológica dele temos que destruir toda a operação agente assegura ao lado norte daquele pit queima quaisquer suprimentos que os Rikers estejam despachando não deixa eu repito não deixa os Rikers tirarem os suprimentos daquela doca foi e aí e aí e aí e aí e aí Se a gente está indo por ali, eu vou por essa. Opa. Como se viu amistado. Eu gosto de como você pensa, gente. Quando aquela barca estiver abastecida, eu vou dar no pé rapidinho. Olha o cara agora. Foi. Olha o cara. Será que vai ter mais? Talvez venha um bom sinal, alguma coisa. Eu, hein? Excelente trabalho, agente. Fizemos um belo estrago na produção da arma biológica do Kimmer. Se ele acha que está com tudo sob controle, vamos dar um choque de realidade nele. Não sei, não. Ele está nessa há muito tempo. Talvez a gente precise de ajuda externa, mas por enquanto, a vitória é nossa. Ajuda externa? Beleza, terminamos a missão. Opa. 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 Dragov de influência no sul de Manhattan. Ele reuniu os Riker sob uma única bandeira e acumulou um monte de suprimentos. Ele vai deixar um vazio de poder para trás. E a gente pode se aproveitar disso. Um esquadrão vai recuperar as substâncias no pier. Asegurá-las é uma vitória. Mas não sabemos quanto o Dragov já colocou nas mãos do Kimmer. Beleza, eliminamos o último. Agente, conseguimos. Sabemos onde o Kimmer está. Na Ilha da Liberdade. O maldito estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo. Acontece que o Parnell tinha uma backdoor secreta para os canais de comunicação deles. Aí eliminamos a parte falsa. E graças aos dados de todos os agentes do Kimmer, identificamos um padrão e isolamos uma fonte. A vigilância de drone também confirmou. Ele está na ilha, certeza. A gente vai ter que agir rápido. Não podemos deixar ele fugir dessa vez. Eu vou com você dessa vez, agente. Me encontra no terminal de balsa. Hora de acabar com isso. É, galera. Agora eu acho que vai ser o final da DLC. Vamos pegar o Iron Keenan finalmente desde o Division 1. Agora vamos conseguir pegar ele, galera. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar a missão final do Iron Keenan para um outro vídeo só dele. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Galera, deixa seu like e compartilha com seus amigos, beleza? Se inscreva no canal para você não perder a próxima parte desse vídeo aqui. Que vai ter a captura ou morte do Iron Keenan. Eu ainda não sei o que vai acontecer, mas a gente vai descobrir isso aí no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.